Pra libertar meu coração Que a multidão fomenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o bloco do prazer E quem não vai querer? Mamãe, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carrinho da boca das minhas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balancê Vem, meu amor, feito louco Que a vida tá pouca e eu quero muito mais Vem, meu amor, feito louco Que a vida tá pouca e eu quero muito mais Mas que essa dor que arrebenta Paixão violenta oitenta a cada vez Mamãe, eu quero sim Quero ser mandarim Cheirando gasolina Na fina flor do meu jardim Assim como o carrinho da boca das minhas Que a vida arrasa e contamina O gás que embala o balancê Vem, meu amor, feito louco Que a vida tá pouca e eu quero muito mais Mas que essa dor que arrebenta Paixão violenta oitenta a cada vez Vem, meu amor, feito louco Que a vida tá pouca e eu quero muito mais Mas que essa dor que arrebenta Paixão violenta oitenta a cada vez Vou, meu amor, feito louco Que a vida tá pouca e eu quero muito mais E aí Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti